Este programa contém dramatizações de pessoas e fatos reais. Alguns nomes foram mudados. Este programa é desaconselhável para menores. Ele contém imagens fortes que podem ser perturbadoras para algumas pessoas. É aconselhada prudência ao espectador. Um crime chocante devasta uma cidadezinha de Nova Jersey. A polícia luta para ver sentido naquele horror e pede ajuda a uma médium. Ela morreu aqui. Eu senti uma aflição e um horror esmagadores. Na Louisiana, uma luta frenética deixa uma mãe jovem morta, seu filho ferido e uma teia de mentiras escondendo a terrível verdade. Eu senti tudo o que houve com ela, como ela foi morta, quem fez e como fez. Quando as pistas são escassas e as respostas evasivas, os investigadores às vezes recorrem a investigadores psíquicos. Morte em Família Na noite de 8 de agosto de 1987, na cidade rural de Belvedere, em Nova Jersey, um morador chama a polícia agitado. O que está havendo? Ele diz que naquela noite a sua namorada, Betty Cornish, não atendeu o telefone. Fique afastado, não toque em nada. Ele foi lá ver. Fique aqui, não toque em ela. Olha só. E a encontrou amarrada, morta a pancadas, na cama. Belvedere é uma cidade pequena demais para um crime tão grande. A polícia local pediu ajuda. Mandaremos uma equipe, Câmara. Em poucos minutos, o sargento detetive Tom Traynor da Polícia Estadual de Nova Jersey chegou à cena do crime. Belvedere tem um departamento de polícia muito pequeno. O crime foi comunicado a eles e eles pediram ajuda à polícia estadual para investigar esse crime. A notícia do assassinato chega rapidamente à irmã da vítima, Peggy Coppola. E ela não acredita. Eu fiquei histérica. Não me deixaram entrar para vê-la. A última coisa que eu lembro foi ela saindo levada numa maca. Como aconteceu isso? Quem faria uma coisa dessas? A gente dizia para qualquer um que encontrava, foi você? Reconstituição. Os peritos examinaram a cena perturbadora do crime atrás de pistas. O assassino usou um fio elétrico para amarrar a vítima. E uma fronha para vendá-la. Já sim, senhor. Ele a agrediu sem piedade, com um objeto afiado e pesado, que mais tarde retirou da cena do crime. Ele deixou pouca coisa para trás. Não existia exame de DNA na época. Então nós procurávamos qualquer coisa, assim como sangue, pelos ou fibras de roupas, essas coisas. Qualquer coisa alheia ao apartamento que podia nos ajudar a identificar o assassino. Do lado de fora, uma pista importante. Os detetives descobriram que um dos vidros foi retirado da janela. Eles colheram uma única digital. Pela posição que estava na janela, achamos que foi provavelmente de alguém que levantou a janela por fora e entrou. Na autópsia, um legista determina que a vítima sofreu pelo menos 17 golpes na cabeça com a parte pontiaguda de um martelo. Ele estima a hora da morte em duas da manhã. Foi um crime brutal, horroroso. Eu tenho, sabe, eu tenho que lutar comigo mesma para não pensar nisso, porque eu enlouqueceria. Só de imaginar o que ela passou. Beth Corinch era uma mulher forte e uma mãe dedicada. Trabalhava duro e estava subindo na vida. Minha irmã era enfermeira. Uma pessoa muito afetuosa. Ela ia sair em um mês e ia se mudar para Mountain Lake, que fica uns 15 minutos daqui. Mas isso não aconteceu. Claro, eu te aviso. Me larga! Me larga! Assombrada pela brutalidade do crime, Peggy Gobel não consegue parar de imaginar se o assassino pegou sua irmã aleatoriamente ou se tinha ódio mortal dela. Foi horrível. Sei que fiquei sem dormir uns, sei lá, três dias. Ficamos apavorados. Ele virá atrás da gente, seja lá quem for. Sabe, eu fiquei mal pelos meus pais, pelas minhas sobrinhas. Foi horrível. Estamos tentando rastrear os últimos atos da vítima e com quem ela interagiu. Então, sempre começamos pela família e pelas pessoas que ela conhecia. Beth tinha trabalhado naquele dia. Não aconteceu nada de incomum no hospital. Emergência. A última pessoa a falar com ela foi o namorado. Ele disse que eles iam sair naquela noite, mas ele teve que cancelar. De acordo com a história dele, Beth ficou sozinha em casa a noite toda até ele a encontrar. Tentando achar quem deixou a digital no vidro da janela, a polícia começou com as pessoas mais próximas a Beth. Qualquer um que tivesse estado naquela casa, fosse a vítima ou suas filhas, o namorado, qualquer um que tivesse entrado e saído, podia ter deixado digitais. Então, tiramos as impressões para eliminar as pessoas que poderiam ter estado lá. E foi por aí que começamos pelos parentes e vizinhos daquele condomínio. A digital da janela não bate com qualquer uma da família da vítima. A seguir, os peritos comparam as digitais dos vizinhos de Beth. Quando a investigação se ramifica, isso começa a compensar. Os peritos veem que a digital bate com a de um dos vizinhos. O nome dele é John Reese. Amor, ele é detetive da polícia. Ele mora com a noiva no apartamento de cima do de Beth. Mas o casal não estava em casa na noite do crime. Reese ficou com amigos num bar até pouco depois das duas da manhã. A hora estimada da morte. Os amigos depois confirmaram a versão dele. Reese pôde explicar a digital. Ele disse que foi várias vezes ao apartamento de Beth para ajudar a consertar uma janela que emperrava. Eu queria saber se você passaria num detector de mentiras. Você estaria disposto a fazer isso por nós? Qual o senhor quiser? Percebemos que ele estava prestativo e muito solícito. E sentimos que estava explicando suas atividades e contando tudo o que sabia. Mesmo assim, a polícia precisava ter certeza. Reese concorda em fazer um teste no detector de mentiras. Sua vizinha? Não. Usamos o detector de mentiras como ferramenta na esperança de eliminar possíveis suspeitos. Os resultados confirmaram o álibi dele. Ele ficou fora até depois das duas da manhã. Eu gostaria de saber... Os investigadores ficam menos satisfeitos com a história que o namorado da vítima lhes conta. Por ele ter um relacionamento com ela, naturalmente, seria uma das primeiras pessoas interrogadas a ser eliminada ou a ser considerada suspeita. Ele não consegue explicar seu paradeiro na noite do crime. Era minha namorada. Tivemos um problema com os horários das atividades dele onde ele esteve. Basta explicar o processo. Não tínhamos testemunhos para todas as atividades dele até e por volta da hora em que a vítima morreu. Eu preciso saber o que fez naquela noite. Ao conduzir uma investigação, procurávamos meios de comprovar ou não o relato de suas atividades. Ele se recusa a passar pelo detector. Eu me recuso. O namorado foi suspeito na época, o que quase me matou de susto, porque eu não sabia quem tinha sido. Alô? Estou tentando... Enquanto as autoridades continuam a investigação, Peg Goebbels inicia uma por conta própria. Eu tinha uma empresa de limpeza de casas na época. E a dona de uma das casas que eu limpava sabia da minha irmã o que tinha acontecido. E foi ela quem me falou da Nancy, que tinha uma médium que morava em Flanders. E eu faria qualquer coisa na época para pegar o assassino. Peggy se encontra com a médium Nancy Orlin Webber. Nancy pede a Peggy que não lhe conte detalhe algum, nem mesmo porque ela está lá. para fechar meus olhos por um instante. Ela conta apenas com suas visões. Depois conversamos. Tá bom. Eu disse para ela há uma tragédia terrível na sua família, uma perda horrível. Eu senti um horror e uma aflição esmagadores tudo de uma vez. Socorro! E aí ela começou a chorar. E eu soube, eu senti que era a irmã dela. Ela sente que a dor da Betty acabou. Nem se disse para mim que ela estava em paz, que tinha descansado. O que Nancy lhe diz depois é tão encorajador quanto terrível. E eu disse, Peggy, realmente não dá para dizer tudo sobre esse caso. Eu só posso dizer algumas coisas, porque ela e a polícia agora suspeita do namorado dela. ele achou o corpo, mas não foi ele. Eles acham que foi ele, mas ele não estava lá. E ela perguntou, tem certeza? E eu disse, tenho certeza, não foi ele. Vocês acham que eu matei a minha namorada? Eu disse, oh meu Deus, ele está em estado de choque. Ele é suspeito, mas não foi ele. Nancy Orlin Webber eliminou o principal suspeito. Os detetives acompanham Nancy o apartamento da vítima, mas ela acha o seu próprio caminho. Tem alguma coisa aqui em cima. Algo me puxou. Eu sentia o assassino acima e disse isso a eles. Eu virei imediatamente e disse, vocês têm um assassino? Antes de falarem sobre suspeitos, os detetives queriam que Nancy verificasse a cena do crime. Eu entro em cada situação como se fosse a primeira vez que eu fosse fazer. Eu não posso presumir que sei o que estou fazendo, se eu vou fazer bem ou se pelo menos vou dar o máximo de mim. É um momento novo e eu tenho que abordar desse jeito. Dentro do apartamento de Betty, Nancy começa a ver o desenrolar do crime. Isso aconteceu aqui. Suas visões são terríveis. Ele arrancou o fio e a imagem de Elizabeth Cornish veio viva para mim. Ela estava na cama. Ela devia estar dormindo quando ele chegou e ela era uma mulher um tanto frágil. Estava amarrada. Enrolada com o fio de um aspirador de pó. e eu vi a mão dele e na mão eu vi um martelo que eu vi descer na cabeça dela. Nossa, ele não parava. Isso a polícia já sabe. Nem se vê mais. O assassino não era um estranho. ela sabia quem era. Ao olhar para cima vi a cicatriz na face direita e vi a fivela de cowboy. Nancy descreve um homem com pelos no rosto e que sempre usa jeans. Eu consegui medir a altura dele. E não sei porquê e nem como fiz isso mas era de 1,78 e o nome John o sobrenome começava com R uma sílaba eu sabia eu as visões foram demais para Nancy. Eu preciso sair daqui. Vamos sair. Ela viu o crime sentiu o terror da vítima e a ira do assassino. Na delegacia Nancy desenha um mapa de um pântano e sente que o martelo está lá a arma do crime. Eu sei que tem sangue nele. Isso vai ter que esperar. Ele mora lá em cima. Primeiro a polícia precisa achar o assassino. Eu vejo uma cicatriz na bochecha direita. O nome dele é John e o sobrenome tem uma sílaba única e começa com a letra R e ele disse bom tem um cara que mora lá em cima cujo nome é John e o sobrenome é Reese. Nancy tem certeza de que é ele? Tem que ser. nome dele. Mas há um problema ele passou pelo detetor. Eu disse não interessa desculpe eu não sei porque ele passou não sei dizer voltem e verifiquem você viu alguma cicatriz nele? Se vira cicatriz se vira o cinturão de cowboy eu quero que pense no assunto é isso mesmo é ele e a hora da morte? Ela também disse que o crime aconteceu às três da manhã mas os detetives dizem que a hora da morte foi estimada em duas da manhã eu disse desculpe mas eu penso diferente e ficou por isso mesmo mas os investigadores não podem deixar assim eles voltam ao legista para confirmar a hora da morte tudo bem o legista já tinha avisado é pode ter sido depois das duas pode ter sido entre duas e meia e três e meia da manhã Nancy Orlin Webber está certa e os investigadores conseguem ver como um detalhe crucial pode mudar tudo eles pedem ao vizinho de cima John Rhys que volte para outro interrogatório ele tem um álibi até as duas horas da manhã mas talvez não para depois disso precisávamos que ele explicasse esse lapso de tempo entre duas e três e meia da manhã do dia em que Betty foi morta era uma questão de ah, olha você nos conhece nós falamos com você sabemos que já o interrogamos agora só queremos saber um pouco mais sobre as suas atividades e queremos esclarecer o que você nos disse pode se sentar Chris chega usando no cinto uma fivela de cowboy e jeans tem uma cicatriz no lado direito do rosto ele é como Nancy previu Rhys passou pelo detector de mentiras mas as perguntas só o levaram até duas horas da manhã ele não tem como explicar o seu paradeiro às três horas você saiu aqui depois foi para casa com esse novo horário seu álibi começa a desmoronar e eu não saí os detetives o pressionam para obter respostas eu acho que as nós o interrogamos muitas vezes e ao compararmos as nossas anotações vimos que ele estava se contradizendo pensamos espera aí você não está nos contando tudo não há nada dava para ver essa mudança não só no que ele dizia mas também em seu comportamento físico ele não estava nada à vontade a digital dele na janela ele não tinha um bom álibi onde? a hora da morte pode ter sido a polícia o interroga por horas até que finalmente John Rhys cede confessando o assassinato brutal de Betty Cornish Rhys disse que subiu na janela de Betty a evidência de sangue espalhado mostra que ela estava na cama quando começou o ataque ele achou um martelo arrancou o fio do aspirador de pó e foi para o quarto onde encontrou Betty Nancy Orlin Webber viu tudo com uma precisão fantástica exatamente como John Rhys descreveu pode assinar a confissão Rhys até admite ter se livrado do martelo no pântano que Nancy mencionou quando ele confessou e nos contou parecia que ele tinha tirado o peso do mundo de suas costas também dava pra ver que ele ficou mais à vontade depois baseando-se no mapa de Nancy na confissão de Rhys os investigadores seguem para o pântano coloque aqui e acham um martelo sujo de sangue mas acrescentando um detalhe bizarro a um crime sinistro a análise da perícia determina que esse martelo não é a arma do crime há sangue mas não é de pet cornes pode ser a arma de um crime mas não foi o que Rhys usou eu fiquei exultante por John Rhys ter confessado porque o martelo que acharam no pântano não tinha o mesmo tipo de sangue de Elizabeth Cornish então não havia evidências não havia provas eu estava na casa dos meus pais naquele dia e ouvimos pelo rádio que tinham pego o assassino de Elizabeth Cornish e eu lembro dos meus pais e eu chorando e pulando de alegria por ele ter sido pego dissemos agora a Beth pode descansar em paz mas aí caiu a ficha ela foi embora para nunca mais voltar Peggy agradece por Nancy ter voltado a atenção da polícia para Rhys porque John Rhys passou no detector e ela ficou insistindo vocês tem que falar com ele de novo tem que conversar com ele de novo aí foi o que eles fizeram e ele finalmente confessou Tom Traynor acha o mesmo ela é uma ajuda na defesa da lei eu realmente acho que ela se importa com o que faz como se ela fosse da polícia entende é uma pessoa com quem eu trabalharia ela se importa tanto quanto nós em descobrir a verdade no outono de 1989 John Rhys vai a julgamento é acusado por homicídio em segundo grau e é condenado a prisão perpétua antes do amanhecer de 24 de fevereiro de 1984 um homem chamado Alan Riker liga para o telefone de emergência em Jefferson e diz que foi atacado em sua casa o suspeito ainda está aí? ele não sabe onde o agressor está agora os policiais correm para o endereço e se aproximam com cautela sem saber quem ou o que está lá dentro ele vai sair de repente aparece um homem com uma espingarda calibre 12 é Alan Riker surrado e sangra vá longe dela sai ele diz que sua mulher e seus filhos estão lá dentro polícia sai polícia na sala de estar os policiais encontram a esposa de Riker Vivian ela está morta eles veem sinais de luta violenta está tudo revirado e armas sujas de sangue os policiais procuram as crianças em um quarto dos fundos encontram um neném a criança está bem dormindo em uma cadeirinha e aí uma visão horripilante que vai assombrar a todos os envolvidos no mistério terrível e bizarro que está só começando fevereiro de 1984 uma noite de violência dilacera uma família em Jefferson Parish na Louisiana Vivian Riker de 26 anos está morta vítima de espancamento seu neném está a salvo dormindo em um quarto mas os policiais encontram outro filho de Vivian gravemente ferido vamos leve um neném sua vida está por um fio e ele é levado às pressas para o hospital parece que as duas vítimas foram agredidas com um bastão de beisebol de metal os investigadores também recolhem uma faca com sangue embora a vítima não tivesse ferimentos a faca uma jovem mãe morta uma criança em coma a polícia precisa de respostas agora e começam com o marido de Vivian preciso lhe fazer algumas perguntas ele diz que o agressor foi um amigo íntimo da família chamado Steve Van Der Welt de acordo com o promotor assistente W.J. LeBlanc Riker alega que foi um ataque surpresa o marido diz que chegou em casa e assim que abriu a porta o amigo foi para cima dele com um bastão de beisebol ele levantou o braço foi atingido e teve o braço quebrado e grita por que está fazendo isso o que foi por favor para nós somos amigos há anos aí o amigo diz cala sua boca estou fazendo o que é preciso Riker diz que dividou finalmente ele consegue pegar uma faca para por isso eles lutam estão brigando a briga dura horas até que ele desarma a vantarvelas ele persegue o amigo do lado de fora da casa ao sair da casa ele o esfaqueia três vezes nas costas Riker alega não ter visto o que aconteceu com sua mulher e seu filho e não faz ideia porque o amigo o atacou eu não sei a polícia inicia uma busca por Steve Vandervelt o que houve com você eu me machuquei e o encontra em um pronto socorro em Nova Orleans tudo bem esse é o amigo não é mais não é mais sabe quantas vezes ele o esfaqueou mais de uma vez tudo bem ele foi esfaqueado no peito e nas costas e tem sua própria versão sobre o que aconteceu na casa dos Riker dá licença eu preciso falar com ele o amigo em seu depoimento à polícia indicou que foi à casa para pegar o seu bastão de beisebol que tinha deixado lá no dia anterior em um instante Riker estava em cima dele ele viu o seu bastão de beisebol cheio de sangue conforme ele descreveu o pegou e começou a sacudir o bastão ele fugiu assim que pôde assim como Riker Vandelverte não dá explicação para a briga e diz não saber da morte de Vivian nem do ataque ao garoto os policiais recolhem suas roupas com sangue como evidência tudo bem obrigado tchau alguém está mentindo temos uma imagem espelhada dos fatos que ocorreram dentro da casa com a exceção de que cada um inverte o seu papel foi o que ele disse no depoimento os investigadores comparam as duas histórias os dois homens estavam na casa com acesso a arma do crime nenhum dos dois admite saber o que aconteceu com o Viver mas as ações de Steve Vandelverte naquela noite parecem mais suspeitas o amigo estacionou o carro no quarteirão 14 casas depois ele disse que foi a casa pegar o seu bastão de beisebol uma pergunta natural seria qual é a explicação para ter estacionado na esquina Vandelverte não tem explicação eu estacionei o carro e não parece perturbado ao saber do ataque a Vivian e ao garoto o que aconteceu Alan Riker parece estar realmente perturbado as evidências comprometem Vandelverte o sangue no bastão é do tipo A o tipo de Viver as roupas dos dois homens estão sujas de sangue mas enquanto os exames preliminares indicam que as de Riker tinham só o seu sangue o de Vandelverte as de Vandelverte também tinham o tipo A de Vivian ela era a única com sangue tipo A o amigo é do tipo B e o marido é do tipo O as autoridades de Jefferson Parrish prendem Steve Vandelverte o acusam de agressão e homicídio qualificado mas o julgamento de 1985 termina quando o júri não chega a um acordo a lei não exige que você prove como aconteceu um crime ou por que ele aconteceu você não tem que provar o motivo mas os jurados são seres humanos e querem saber por que e como e a história que foi apresentada no primeiro julgamento não respondia aquelas perguntas passam-se os meses e o menino Riker sai do coma W.J. Leblanc está determinado a levar o agressor do menino à justiça ele vai pedir um novo julgamento e desta vez vai provar exatamente o que aconteceu e por que havia muitas discrepâncias nas versões dos dois homens que simplesmente não faziam sentido algum do ponto de vista do bom senso ou que foram contraditas pelas evidências físicas algumas dessas evidências sugerem que Viker está mentindo para com isso as chaves do marido que ele disse ter nas mãos quando entrou imediatamente na casa as chaves foram encontradas em outra parte da casa inclusive a geografia da cena do crime não bate com a versão de nenhum deles os dois homens negaram ter visto o corpo o corpo estava na sala de estar a aproximadamente dois metros e meio da porta da frente e estava bem à vista no chão por fim a versão de nenhum deles explica os ferimentos a faca no peito de Vanderbilt eu achei eu achei que não conseguiríamos uma condenação se não pudéssemos apresentar ao júri um enredo plausível do que de fato aconteceu que combinasse com todas as evidências físicas e por isso eu chamei a Rose LeBlanc entra em contato com a renomada médium Rose Marie Kerr em sua casa na Califórnia Rose Marie já ajudou dezenas de departamentos de polícia em sua carreira e trabalhou em um caso de homicídio com LeBlanc há dois anos quando ela começa um caso novo quanto menos detalhes ela souber melhor tudo bem lembre-se sem informações eu não quero o caso colorido de modo algum por informações que ele possa me dar a médium se concentra e logo está conectada quando faço a leitura e recebo as informações eu vi pelo olhar da minha mente muitas coisas acontecendo e muito rápido sensações muito fortes de um tubo de chumbo ou de metal LeBlanc percebe que ela vê o bastão de metal eu entro direto na vibração da pessoa quando eu digo na vibração é dentro dela dentro do corpo dela então se é um caso criminal e a pessoa é assassinada eu basicamente estou vendo pelos olhos da pessoa que morreu pelos olhos da vítima e o que ela vê pelos olhos de Vivian é insuportável o promotor W.J. LeBlanc tem que decifrar as versões conflitantes de dois suspeitos o marido de Vivian Alan Riker e seu melhor amigo Steve van der Welt LeBlanc resolve ligar para sua arma secreta a médium Rose Marie Kerr quando tomei a decisão de pedir a Rose para se envolver neste caso em particular me perguntei se contaria ou não ao meu chefe o que eu estava fazendo e no fim eu fiquei com receio achando que ele talvez pensasse que eu estava louco é um risco mas LeBlanc precisa de ajuda alô ele diz a Rose Marie o nome da vítima e mais nada as visões são imediatas eu só preciso anotar alguns detalhes a primeira coisa que vejo é uma barra de metal à volta dela tem muito sangue na parede eu vi uma criança numa cadeirinha e vi um outro garoto brutalmente ferido a casa estava uma bagunça havia sangue por toda parte é isso mesmo o W.J. estava no telefone dizendo é isso mesmo é isso foi isso que aconteceu enquanto Rose Marie trabalha sente o que Vivian sentiu eu me sentia sendo agredida sentia meu rosto afundando sentia que não conseguia respirar ela sabe que foi um homicídio brutal mas não tem certeza de quem foi ainda LeBlanc manda para Rose Marie fotos da vítima e dos suspeitos quando eu leio uma fotografia é muito simples eu não olho a fotografia eu nunca olho quando a recebo ela fica de cabeça para baixo a minha frente e eu passo os dedos na fotografia e ao fazer isso capto uma vibração estou captando o que eles são quem eles são eu vou para esta foto primeiro e depois para a outra eu quero entrar na vibração da mulher porque ao fazer isso eu sinto que ela fez a passagem para o outro mundo quando eu entro na vibração de Vivian Riker na foto sinto que é uma jovem que adora os filhos ela adora sua casa e mesmo assim não é uma pessoa feliz realmente não sabe que caminho seguir eu também quero entrar eu estou vendo uma criança e então Rosemary tenta a foto de Alan Riker tudo bem ao entrar na vibração aqui encontro um homem muito eu quero dizer não é só um homem muito irritado mas um homem muito mal e ao vê-lo eu não ia querer ficar perto desse homem quando entrei na vibração de Alan Riker encontrei um homem que não queria mais ficar casado um homem que não é apenas dissimulado é muito mal um homem muito nervoso ganhei o casamento era conturpado ele é também um homem muito grosseiro com sua mulher eu não gosto nada de entrar nesta vibração é um homem muito muito negativo e repito uma vibração que traz eu quero usar a palavra mal mal pura e simplesmente uma nova foto e Steve Vandervelt vem à vista e quanto a Steve Vandervelt ele também teve um casamento infeliz e procura meios de sair desse casamento mas eles estão roubando ele não só é um homem infeliz como é também muito manipulador e quer Vivian para ele está procurando um jeito de conseguir isso mas Vivian não o quer e Vandervelt começa a odiá-la Rosemary vê os dois homens bolando um plano selvagem me mostraram um prédio e quando eu vi esse prédio do lado de fora tinha uns cavalos enormes uns mustangues no ar e eu sentia os homens lá dentro e ao entrar vi os dois escrevendo num guardanapo enquanto planejavam como iam se livrar das esposas eles trabalhavam em equipe de acordo com a médium o plano original era matar Vivian Riker e depois a esposa de Vandervelt estou vendo uma conspiração entre os dois ambos querem se livrar das esposas dias depois Leblanc leva Rosemary a Louisiana para ver a cena do crime Alan Riker havia se mudado eu com certeza achei que poderia haver algo a ganhar levando-a fisicamente a casa onde aconteceu o crime Rosemary entrou na casa e imediatamente foi onde estava o corpo e disse foi aqui que ela morreu e foi onde ela havia morrido porque eu estava com as fotos da cena do crime comigo como se estivesse lutando Rosemary entra no que era o quarto do casal e capta as vibrações de Vivian de certo modo tornando-se a vítima a primeira coisa que eu captei foi uma grande sensação de desespero dor uma grande ameaça uma grande pressão eu sinto a vibração da Vivian aqui suas emoções e eu quero fazer muitas coisas quero chorar quero gritar estou muito 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 irritada e eu senti tudo o que aconteceu com ela como ela foi morta quem matou e como matou Rosemary está lá como vive naquela noite fatídica de repente eu estava naquele quarto tinha a nítida sensação de que tinha que sair de lá rápido eles iam a estexia vivian está gritando para o marido vir socorrê-la ele não faz isso ele segura os tornozelos e as pernas dela eu sinto os braços deles em cima de mim para 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 com isso e sinto meu coração quase saindo do peito enquanto corro pelos quartos tentando ver para onde ir a ligação com vivian devasta Rosemary na verdade ela sentiu dores terríveis na cabeça e em dado momento teve que parar andando pela casa Rosemary se conecta com vivian vivenciando o que ela vivenciou eu era ela correndo pela casa passando pela sala indo para a cozinha e na cozinha tem um balcão grande e aí eu abri a gaveta para pegar uma faca e ao pegar a faca eu mostrei a eles como ela a usou Rosemary diz ao promotor W.J. Leblanc o que ela vê a mulher esfaqueou o amigo no peito isso foi muito importante e foi uma coisa que nós jamais consideramos antes do envolvimento da médium o depoimento de nenhum dos homens explica os ferimentos no tempo a seguir Rosemary Vanderbilt brandindo o bastão agressivamente furioso por ter sido esfaqueado e então o impensável mãe o filho de Vivian aparece ele correu quando viu acontecer alguma coisa e agarrou a perna da mãe como faz uma criança e foi assim que o bastão desceu e em vez de atingir a mãe atingiu o garoto agora sala de estar deixa eu sentir eu sinto ele agarrando as minhas pernas e infelizmente um dos homens o atingiu com o bastão e foi quando a coisa desandou porque o marido estava gritando não era para acontecer isso mas aconteceu o filho de Alan Riker fica gravemente ferido Rosemary vê que os dois homens antes aliados agora são inimigos e foi aí que os dois homens começaram a brigar um com o outro porque era para eles acabarem com a mulher e não ferir a criança a médium vê uma longa briga até os dois ficarem exaustos a briga acaba e eles não se preocupam com o menino ferido e nem com a mulher moribunda eu os vejo em frente a um aparelho de tv estão bebendo enquanto ela estava no chão ainda não tinha morrido ela estava lutando para viver e eu a vi mexer nos braços e as mãos com sangue apesar do horror a força e o amor de Vivian Riker transparecem dando o que lhe resta de vida às crianças ela ainda estava viva seu coração implora pelas crianças ela não liga para o que está acontecendo a ela não liga para mais nada ela só queria os filhos bem aí está a mãe em cujo corpo eu estou ela não apenas está morrendo como tem um neném numa cadeirinha e sabe que o outro filho está muito ferido muito ferido mesmo é triste é muito triste sentir como ela como a vida dela está se esvaindo e ela se preocupando com os filhos e esses dois homens a deixam morrer eles a deixam morrer eles a deixam morrer e ela está viva ela não morreu logo morreu horrivelmente morreu assim não isso não isso não está certo me desculpem essa mulher sofreu sofreu muito e não precisava ela estava viva o tempo todo e eles sentados vendo televisão a visão horripilante cobra um preço a Rosemary eu adoro tudo que faço mas quando se passa pelo sofrimento de alguém isso suga muito você com a visão de Rosemary preenchendo as peças que faltavam esclarecendo como e porque houve o homicídio W.J. LeBlanc acusa Alan Riker e Steve Van Der Welch de homicídio ele pede um dos melhores peritos do país para reexaminar a evidência de sangue o perito acha gotas microscópicas de sangue não descobertas nos exames anteriores o juiz Ernest Richards é quem julga o caso respingos de sangue em alta velocidade foram encontrados nos sapatos e nas roupas dos dois acusados o sangue do tipo A o tipo de sangue de Vivian seria impossível pelo meu ponto de vista estarem com os respingos de sangue nas roupas se não estivessem na vizinhança imediata da vítima na hora em que ela foi golpeada até a morte com um bastão de beisebol em 1990 os dois acusados são declarados culpados eu considero o uso de uma médium apenas como uma das muitas ferramentas da minha disposição eu tenho os investigadores do homicídio tenho os investigadores do gabinete do promotor e nesse caso houve a necessidade de usar uma médium eu acho que a Rosemary Kerr é uma das mulheres mais extraordinárias que eu já conheci na vida mas Rosemary sabe que Vivian Riker é a verdadeira heroína quando eles permitem que eu olhe através dos olhos deles para mim é um privilégio posso ver o que está acontecendo e vendo o que ela está passando sentindo o que ela está sentindo posso ajudar as autoridades Steve Vandervelt escolhe passar pelo júri e pega 21 anos por homicídio culposo Alan Riker desiste do júri e é condenado por homicídio doloso pega prisão perpétua sem direito a condicional duas famílias foram dilaceradas quando dois loucos atacaram as vítimas mais inocentes deixando pessoas que amavam sofrerem os assassinos tentaram encobrir seus crimes ao máximo sem sentir remorso mas esses crimes foram resolvidos pelo trabalho persistente da lei e pela visão notável de médicos versão brasileira audiocorp e a